Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena e hoje um gameplayzinho standard com o Adeus, o Grande Farewell, uma das cartas mais bonitas aí, né, da coleção 9 em termos de ilustração, pelo menos, e uma das cartas que mais tá jogando aí, né, no standard, nós temos um feitiço extremamente poderoso, 6 manas, você escolhe uma ou mais, né, das seguintes habilidades, você exila todos os artefatos, todas as criaturas, todos os encantamentos ou todos os cemitérios, então, é uma carta que literalmente limpa a mesa, né, a exceção aí dos Plans Walkers, talvez, e terrenos, obviamente, você consegue lidar com uma boa parte da mesa do seu oponente, geralmente você lida com tudo que você precisa lidar, beleza? Então, essa carta aqui, ela vai jogar muito provavelmente num deck Control, que é o que a gente tá usando aqui, esse aqui é um Azorius Control, nós temos diversas outras remoções, além dela, né, eu vou deixar separadinho aqui, ó, nós temos Doomscar também, nós temos a própria Hunt, que dá pra dizer que é uma remoção, Ausência Fatídica e Marcha da Luz de Outro Mundo, muito forte, algumas anulações também, porque se estamos de azul e estamos de Control, né, anulações são muito bem-vindas, algumas formas de comprar carta, o Dilúvio da Memória, o Quebradeiro, o Quebra Banco, desculpa, Quebra Branco, Quebra Banco Justiceiro, complicado, E nós temos algumas outras cartas de suporte aqui, obviamente, as nossas condições de vitória, né, que são o Imrit e o Horror Quebra Casco, dá pra ganhar com as tokens da Errant, dá pra ganhar com as tokens do Chamado de Emeria, dá pra ganhar batendo com o próprio Quebra Banco, cara, eu não consegui falar, Quebra Banco Justiceiro, Quebra Banco Justiceiro, Quebra Banco Justiceiro, pronto, resolvi, é, e tem a Restauração de Eganjo aqui, que também vira uma criatura 3-4 e tal, você pode utilizar ela inclusive pra descartar o Quebra Banco Justiceiro, e colocá-la na mesa de volta, se você quiser, Então, é isso, manos, é um deck de 22 terrenos, mas nós temos aqui, são oito, não, seis Double Faces, né, então duas cópias do Chamado, quatro cópias da Disrupção, então é um deck mega bacana, mega divertido de jogar, e ele usa muito bem aqui o Adeus, né, porque o objetivo no final das contas é segurar a mesa o máximo que você puder e depois fazer o Adeus pra literalmente fechar o jogo, tá bom? Então, eu acho que é isso aí, eu devo avisar que o vídeo de hoje é um patrocínio da Playground Games, uma das lojas que apoia o nosso trabalho, se você quiser comprar qualquer uma dessas cartinhas, eles tem muito provavelmente tudo isso em estoque, e eles já estão com a pré-venda de Nova Capena, né, ruas de Nova Capena, lá no site deles, vocês tem 5% de desconto com o cupom UMOTIVO5, caso você opte por comprar apenas cartas avulsas, se você for comprar cartinhas aí pro seu Commander, pra fechar uma Pulpauper, Modern, alguma cartinha avulsa, você pode usar o cupom UMOTIVO7, daí isso te dá 7% de desconto em todo o site, beleza? Eu acho que é isso aí, muito obrigado, espero que vocês gostem do gameplayzinho de hoje, com o Adeus. Mano, o Ches acordou muito carente hoje, velho, não tô reclamando não, tá? Só estou, só um, só estou constatando isso. Vai fazer o 3-1 aí, não? Alright. Vamos fazer isso aqui, né? Infelizmente, eu talvez tenha que gastar essa disrupção aqui. Danilo, muito obrigado pelo sub de Grupo 1, tamo junto, querido. Batemos os 550 subs, hein? Olha aí, olha aí, receba. Tá bom, isso tá de boa. Não vou exilar isso aqui, não. Podemos esperar um pouco. Infelizmente, eu vou ter que baixar isso aqui, aqui. E eu preciso comprar terrenos, né, mano? Esse deck tem um trilhão de terrenos, não sei como é que eu não tô encontrando isso tudo. Tá contornando muito bem os counters, né? Eu acho que vale a pena exilar isso aqui agora. É que se eu comprar o terreno, eu gostaria muito de fazer o Teferi, tá ligado? O X é 3. Eu posso exilar uma ausência fatídica, vai? Ai, ai, ai. Qual dos dois eu quero manter na mesa, né? Vou tirar o Teferi. Não, eu preciso comprar um terreno exatamente branco, né? Vou ter que tirar uma errante. Caralho, bicho. Sério mesmo? Talvez tenha que ser isso, né? Vou tirar a ausência fatídica. E é exilar, né? Então é importante. Beleza. Ai, 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 ai. Vamos lá. Tem alguma groselha prevista pra nós? Sim, mano. Esse aqui é um dos poucos decks sérios que eu pretendo jogar hoje. O resto do dia vai ser só groselha mesmo. Tem uns decks... Tipo, todos eles são legais, de certa forma. Ah, meu Deus do céu, mano! Nada encaixa. Jesus. Perder pra esse troço aqui, velho. Meu Deus. Posso trazer uma permanente? Eu não quero descartar nada. Muito obrigado. Obrigado por perguntar. Vamos lá. O que eu consigo fazer aqui? Eu... Acho que eu vou fazer isso aqui virado. E passar o tubo. Nossa, esse é forte aqui mesmo. Mas pelo menos eu tenho a brecha pra matar o anjo aqui. Cara, acho que eu vou acabar fazendo... Ah, eu posso botar o marcador aqui, né? Um artefato. Um artefato, uma criatura, um terreno. Enviar zero... Enviar zero... Enviar zero... Enviar zero... Terreno... Desvirar isso aqui. É sobre isso. Daria pra fazer isso aqui virado, mas... Às vezes ele só faz o anjo e o anulo na disrupção. Fica tão melhor, né? Confinamento. Ai, não acredito nisso, cara. Ai, meu Deus. Não creio nisso, bicho. Nossa, ele vai matar a minha... A minha... Errante ainda, né? Nossa. Nossa, bicho. Partida desgracenta, hein? Cara, eu vou ter que usar o menos aqui, eu acho. É isso. Vamos lá. Exila pra um, não dá, mano. Eu não tinha uma outra carta branca na minha mão. E aí, qual vai ser a jogada? Tipo, se ele só fizer esse anjo, não é tão ruim. Porque eu faço o golpe desdenhoso. Tá, vou fazer isso aqui pra dois. Exilou. Beleza, resolveu. Bateu um. É, MV é mana value. Cruz de mana. Mas é inacreditável, como o oponente tem todas as respostinhas, né? Todas as paradinhas. Né, que já flipa. Tá, mas nós temos uma jogada aqui. Vamos lá, mano. Tentando sobreviver aí. Ih, é um Celesnia. Que isso, cara? É um Celesnia, bicho. O que que tá acontecendo? Quantos terrenos verdes você tem nesse deck, querido? Tá louco. O oponente é agro, Dedé. Ele traz as perguntas. Você tem que dar as respostas. Pois é, mano. A questão aqui é que ele tá comprando muito mais carta que eu, né? Mas tá bom. A gente tá conseguindo encaixar algumas coisas aqui. Vamos lá. Eu acredito. Esse turno foi bom pra gente. Eu tô tentando, mano. Tô me contorcendo aqui, mas estamos indo. Estamos indo. Eu tô até pensando em bater aqui. Se eu tiver menos de três cards na mão, eu compro uma diferença igual a quantidade, né? Tá, vamos bater primeiro. Comprar uma carta é bom? É bom, né? Não vou matar isso aqui antes, não. Porque eu preciso disso pra matar isso aqui. Tá, um terreninho é sempre bom também. Vamos subir. Acho que eu posso fazer isso aqui, na real. Não sei o quanto essa disrupção vai ser forte. E ganjo parece bem bom. E isso aqui parece ok também. Eu tenho um bicho lendário, né? Tem. Aí eu subo. Envio zero. Acho que é isso, né? Aí eu faço aqui. E isso aqui eu consigo usar ainda. Tá bom. Parece bom, hein, mano? Estamos tentando voltar. Doguinho resolve. Classe guardião resolve. Forte demais. Ele não para, tá? Ele não para. Ele vai. Ele vai. O homem está imparável. Comprar uma cartonha. Meu turno. Eu posso fazer esse terreno primeiro, né? Vamos bater. Eu podia ter feito isso, né? É, na real, agora eu consigo usar isso aqui para matar isso aqui, se eu quiser. Então é bem possível que eu só faça isso aqui no 3-3 para comprar uma carta. Não? Parece ok. Eu vou desvirar isso aqui de qualquer forma, né? Aí, ó. Perfeito. Eu posso fazer isso aqui. Vamos lá, mano. Beleza. Aí eu vou subir. Eu poderia, tipo, querer desvirar isso aqui também, o que não é de todo mal. Mas vamos deixar quieto. Vamos desvirar você e você. Acho que tá ok, tá ligado? Tá bom. Ele vai ter que colocar todos os ovos numa cesta para conseguir matar o Teferi. Aí eu posso fazer o Eiganjo em resposta ao trigger ou fazer a ausência fatídica. Vamos ver. Ele pode ter uma proteção também, né? Seria meio chato. Alvo, alvo. Vamos de Eiganjo. Ele tem a proteção. Ele tem a proteção. Não, não tem. Perfeito. Caraca, esse foi ótimo, mano. Esse foi ótimo. Classe guardião. Outra. Cara, e o Inript vai ganhar esse jogo, hein, mano? Ele tá brabo. Ele tá brabo. Eu não consigo usar habilidade, tá? Olha a Dumus Car. Eu consigo trazer uma permanente de custo 2 ou menos. Eu não tenho nenhuma, né? Posso trazer para o campo de batalha o Eiganjo, mas não vale a pena. Vamos declinar isso aqui. Na real, o que eu posso fazer... Eu vou descartar a planície para ter uma carta menos na mão, né? Faz sentido isso? Devolva do seu cemitério para o campo de batalha virado o card de permanente alvo com valor de mana igual a Eiganjo. É interessante eu ter uma carta menos na mão? É, né? Vamos testar isso aqui para ver como é que funciona. Eu posso trazer a própria planície, inclusive. Tá bom, mano. Eu acho que... É, não. Se só pode devolver o terreno, não fez sentido, né? É porque se eu comprar um terreno agora, eu consigo baixar esse terreno, né? Tem isso. Esse é o ponto. Certo? É, eu posso fortelar isso aqui, né? Pode crer. Não, fazer o Dumus Car eu acho que não vale a pena agora. Só fazer isso aqui e comprar duas cartas. Outro Invit, Jesus. Fechou. All right! Caralho, que jogão, hein, mano? Porra, eu tinha quase certeza que eu ia perder esse jogo, mano. Lembra a hora que a gente tinha, sei lá, uma ou duas cartas na mão? O oponente com seis cartas na mão, fazendo o anjo, porra, toda... Caraca, foi uma virada linda essa aqui, hein? Acho que a gente conseguiu uma partidinha bem bacana pra mostrar exatamente o que o deck quer fazer. O adeus nem veio. Nossa, o adeus seria absurdo se viesse, mano. Porque ia dar pra limpar todos os encantamentos do oponente. Ele tinha três classes guardião, tinha aquele encantamento da mais um, mais um, tinha o confinamento, tinha bicho na mesa, tinha a porra toda. O Invit sempre compra pelo menos um. Se ele tiver três na mão, não precisa jogar uma fora. Ah, pode crer, pode crer. É verdade, tem razão, mano. My bad. Ah, então eu acho que eu cometi algum erro nesse jogo, sim, por conta disso. Pode crer, pode crer. Tá, eu vou... Eu vou tentar na play, a disrupção sempre acaba pegando alguma coisa, né? Eu não vou fortelar nada. Se bem que meu oponente fez uma disrupção também. Ah, mirror de control é tenso, hein, bicho. Lá vamos nós. Here we go. Ah, shit. Here we go again. É, isso é bom demais, cara. Ah, eu posso descartar uma carta. Se eu fizer isso, eu devolvo pro campo de batalha. Cara, eu posso descartar isso aqui, né? Isso não é bom pra caralho? Parece muito bom, mano. Eu vou... Eu vou só usar o menos três aqui, mano. Uma delas na minha mão. Eu acho que eu vou querer o terreno, né? Não posso perder a lane de drop nessa match. Vamos ver se ele vai ter a mesma jogada. Pô, seria incrível, cara. Não, beleza. Ai, ai. Profetizou de novo. Ai, ai, ai. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, na real. Eu vou... Ah, eu posso tripular, né? Mas não sei se vale a pena tripular, não. É, vai fazer sentido tripular, na real, também. Ah, mas ele vai estar virado. Eu não vou conseguir usar a habilidade, né? Se bem que eu posso desvirar e... É, vamos fazer o seguinte. Vamos tripular aqui. Bater quatro. Aí, eu uso mais um. Artefato. Criatura. Terreno. Damn. Pretty good. Pretty good, my friend. Não vou profetizar nada aqui. Vamos ficar de boa. Valeu, Danilo. Tamo junto, mano. Bom treino aí, velho. É nóis. Caraca. Caraca. Tô com medo, hein, mano. Tô com medo desse monte de profetizações aí. Comprar uma cartonha. Ok. É muito provável que ele tenha uma ausência fatídica aqui, ou sei lá. Nossa, esse turno é difícil, velho. O que eu quero fazer nesse turno? Essa é a pergunta chave aqui. Eu quero tripular o quebra banco. Bater com ele. Meu oponente vai matar em resposta. Então, teoricamente, eu quero... Não, eu vou ter que tripular ele e bater. É isso. Se ele tiver uma resposta, beleza. Faz parte. O cenário só é péssimo se ele tiver uma resposta pro quebra banco e pro Tefere. Tá ligado? Quando ele ataca ou bloqueia, cria uma 1 barra 1. Tá, mas ele não vai jogar o arquiteto na frente. Ele vai tomar 4 ou matar. Perfeito. Aí, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu vou ter que fazer isso aqui virado, infelizmente. Não posso perder a land drop. Aí, eu vou subir o Tefere. Peraí. Eu posso... É, não. Tá certo. Vou subir o Tefere. Artefato. Criatura. Terreno. É isso, né? Agora eu tenho mana pro Dilúvio e pro Golpe Desdenhoso. Me parece ser isso. E aí, eu vou subir o Tefere. 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 A propaganda do Lázaro Ramos No cabeleireiro é a melhor de todos os tempos Beleza, mano Vamos ver qual é a boa agora O oponente tem 6 cartas Eu vou assumir que 2 são doomscar Destrua todas as permanentes não de terreno Cara, se isso for um spell Se ele tiver um spell pierce, sorte a dele, tá ligado? Aí, garoto! Levamos, cara! Paciência, paciência Aqui, ó, paciência Eu sou meio novo no Magic, alguém pode me recomendar Um deck pra eu começar? Muka, o Hdrub já mandou no chat aí pra você Exclamação dicas Tem uma série de vídeos que eu explico como é que você faz Pra descobrir qual é o melhor deck Ver os Fortel dele Pô, nem vi Dá uma olhadinha nessa série aí Ela pode ser bem útil pra você Esse deck ficou bem bacana, cara Queria conjurar o adeus uma vez, né O jogo não dura até eu conjurar o adeus, né, mano? Os oponentes estão explodindo antes O adeus está na minha mão Tudo posso naquele que me fortalece Adeus É uma pena que o ilustrador dessa carta aqui seja um ser humano péssimo Era um dos meus artistas favoritos Ih, curvou Chegou no Drift Chegou no Drift Chegou no Drift e veio brabo O homem veio brabo Ah, mas tem aqui, aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Vamos lá Mana Adeline Acredite, confia no seu potencial Mana Adelaide Vem Ele sabe que é uma Doomscar, né Não tem jeito Agora o cara vai ficar com A jogada correta aqui é colocar o marcador no guia dos caídos Bater E criar uma tokenzinha com ele É a jogada correta, tá ligado? Porque é a jogada que me força A fazer a Doomscar mesmo assim É, o cara é brabo, né Ele não tá jogando errado, não Aí se ele tiver um drop 1 ele não pode baixar Senão a jogada dele não faz sentido Bom, agora a conta é muito simples Eu vou fazer a Doomscar porque eu sou obrigado a fazer Mas se o meu oponente O meu oponente provavelmente vai tipo fazer uma Adeline Ou alguma coisa assim, um PV, sei lá Se for uma Adeline é ruim Se for um PV é muito pior Porque dele tira a errante, né Se for o Anjo 4-3 lá é pior ainda Rei Dani Nossa, Rei Dani era a pior de todas, hein, irmão Caralho É, aí fechou Eu não comprei o terreno Tá bom Acho que É o que eu já falei algumas vezes, né Tem partidas que não interessa o quão bem você jogue ou não Partida não foi feita pra você ganhar, tá ligado? Ó, o PV, a Rei Dani Vamos pra próxima, vai Alguém vai ficar pegando no meu pé se eu conceder esse jogo? Recentemente, por algumas razões Tenho, por alguma razão Tenho recebido alguns comentários de uma galera emocionada no YouTube Ah, quando é pra ganhar você joga até o final Óbvio, não tem como eu ganhar se eu não jogar até o final, né Mas quando você tá perdendo você concede rápido É porque depois de um tempo você sabe Se você tem chance ou não de ganhar Se eu comprar um terreno aqui A minha chance ainda é muito, 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 muito baixa Tá ligado? Então, por exemplo, aqui eu já não ganho mais Certo? Então, só conceder mesmo Dá pra ganhar essa brinx Acho que já foi Se eu tenho, tipo, menos de 5% de chance de jogar o jogo Eu concedo e vou pra próxima Apenas Compre um estilo pra esse Adeus 3 mil de ouro Muito bem investido Pô, não sei se eu quero gastar 3 boosters nessa carta, mano Alright, vamos lá Hum, peraí É, eu vou acabar fazendo isso Virado Quase todos os estilos de 3K eu compro Ah, mano, é que eu não valorizo tanto assim o card style, tá ligado? O que que significa isso, hein? Monogreen Beleza Aproveitar pra fazer isso aqui virado agora Diga o porquê do artista da carta Adeus ser uma péssima pessoa Tentei achar algo no Google sobre isso, mas não achei Então, Palantino Ele meio que se declarou anti-vacina E começou a participar de uns eventos supremacistas brancos Pra mim, uma pessoa anti-vacina e racista É uma pessoa que eu não considero uma boa pessoa, tá ligado? É, achei que eu vou ter que acabar destruindo, né? Fazendo assim, provavelmente É o suficiente, né? Vou acabar dando um rampzinho pra ele aí O que é meio chato, mas faz parte Nossa É Eu preciso urgentemente comprar terrenos, cara Pra poder fazer esse Adeus Porque eu não tô conseguindo achar os terrenos na curva Jogo Me ajude, por favor Me ajude, eu suplico I insist Ok, vamos lá Cara, assim Meu objetivo aqui é se meu oponente tripular Isso aqui eu consigo dar ausência fatídica Com sorte eu anulo alguma coisa dele E aí eu tento comprar terrenos Até eu achar alguma coisa com o Adeus aqui Mas Putz, esse era um jogo que era muito pra eu ganhar Só achando terrenos Se o meu deck comprasse o número de terrenos Que era pra ele comprar Eu teria uma boa chance, tá ligado? Isso aqui entra virado? Opa Beleza Me deu um alvo, pelo menos Agora, muito provavelmente Ah, mas ele tem a proteção Droga Ah Você não consegue jogar o Adeus Porque é muito difícil dizer Adeus Tá certo É, ele vai usar a proteçãozinha lá Muito provavelmente Vou botar uma... Ih, não usou? Ótimo O que ele tem de uma mana, hein? Que curioso agora Vamos só continuar passando o turno aqui Precisamos de paciência, mano Eu preciso deixar ele estourar esse troll primeiro Por favor, se não for... Não faça o Mal Reno Tá bom? Fala MPSATO, tudo bem, mano? É, o Mal Reno eu consigo matar aqui, né? Mas Às vezes na jogada certa É só tripular o covil mesmo, cara O oponente tá Talvez sendo muito agressivo Nas plays dele Ele tem o que ele precisa na mesa já, tá ligado? Ele não precisa me dar brecha Pra usar a minha mana da melhor forma Tá, ótimo Eu queria muito fazer um dilúvio da memória agora Daí eu teria certeza que eu ia achar o terreno E aí fazia o Adeus Na verdade eu cheguei nem de boa tarde Boa tarde, mano Tudo bem? Boa tarde aí, Ethereum Tudo certo, mano? Aí, ó Terreno veio Acho que eu vou fazer isso aqui mesmo, cara Resíduo todos os Tem algum artefato aqui? Não, tem encantamento só, né? Mas tudo bem Artefato Criatura Encantamento Cemitério Eu não sei se esse Mono Green Mexe muito com cemitério ou não Eu não tenho nenhuma permanente De custo 2 ou menos no meu cemitério Então eu posso filar tudo Hoje rola aquele Geogaster? Talvez, mano A minha ideia hoje era gravar vários vídeos pro YouTube Vamos ver se rola Primoite Muito obrigado pelos 12 meses de sub Boa tarde Boa tarde, mano Bateu um aninho com a gente aí Muito, muito, muito obrigado, velho Tamo juntas, cara Valeu de verdade pelo apoio, mano É nóis É, eu me sinto confiável agora Me sinto confiante nessa partida agora Porque assim Vou limpar a mesa do meu oponente Resolvemos um adeus Era isso que eu queria E agora mesmo que ele comece a tripular o Covil Eu posso matar o Covil com o campo da ruína Tá ligado? A manutenção já começou e já acabou, Bruno Ih, fez o terreno mesmo Tá bom Então agora é hora de ativar o Covil Não? O único porém aqui É que eu não vou conseguir baixar o Imrit E manter o campo da ruína aberto Ok, Lobisman O Lobisman Certo O Lobisman é meio chato What? Não destruir o campo da ruína Interessante Eu tenho três manas brancas Agora eu tenho três manas azuis Interessante, cara Pô, tava longe de usar esse negócio ainda O que é linda a arte do Imrit é sacanagem Não, é muito bonita, né, mano? Se eu faço isso E desviro o campo da ruína Não, não dá pra fazer tudo o que eu quero Isso também não dá pra fazer tudo o que eu quero É, passar o turno aqui Oi, Primoite, tudo bem, mano? Oi, Primoite, tudo bem, mano? O passo de maestria também O passo de maestria acaba um dia antes do lançamento da próxima coleção Não sei se é um dia antes ou exatamente no dia Mas enfim, ele acaba só quando lança a próxima coleção Ansioso pra amanhã? Pro lançamento do Enigma? Eu tô muito ansioso, mano Muito ansioso Pra quem não tá sabendo Amanhã, dia 25 de março Eu vou lançar o meu módulo oficial de Enigmas no Neuron Que é um site de resolução de Enigmas Brasileiro, gratuito Você joga direto no navegador Quem quiser streamar, fica à vontade Quem quiser jogar, fica à vontade A primeira pessoa a conseguir resolver os 15 Enigmas que eu desenvolvi Vai levar pra casa um Secret Lair Gratuitamente Só vantagem, hein? Que coisa boa Vou tomar esse trade dando aqui Tá Meio chato, né? Eu poderia... É, se eu tivesse tripulado isso aqui Não daria muito certo, né? Eu posso fazer isso aqui e depois destruir o terreno que ele botar o negócio Eu vou começar só destruindo o campo da ruína mesmo Desculpa, destruindo o covil da Hydra mesmo O Troll só anexo em Floresta Ele só tem básico Oi? Não, é verdade Ele não tem como anexar no covil, né? Olha só Não, não dá pra fazer isso, né? Porque daí o Troll vai anexar aqui Ele consegue já usar Vamos começar aqui Ele pode ter aquela que... É, ele pode ter a carta que dá proteção e indestrutível, né? Resistência magia indestrutível e ganha 2 de vida Ou ele só tem a habilidade do líder aberta aqui Essa partida tá... É que o meu oponente também não tá jogando muito rápido, né? Beleza Ótimo Ele vai ter que sacrificar o terreno, né? Ô, meu amigo Não tem muito o que pensar não, hein, irmão É só usar a habilidade, cara Minha nossa cenoura Nos ajude É isso Vou fazer a manutenção dele aqui Antes do Droll Olha só isso, bicho Eu vou assumir que é algum probleminha na internet dele Sei lá o que que tá rolando Porque não é possível que ele esteja pensando tanto Eu vou... Eu vou destruir isso aqui, sim Fazendo no turno dele Porque daí agora se ele quiser pagar as duas manas pra comprar uma carta Ele vai ter que fazer no próprio turno dele, tá ligado? Mas querendo ou não, ele tá com 3 cartas na mão Se eu comprar um terreno e resolver esse horror aqui, eu acho que acabou o jogo É madrugada no Japão agora, o oponente dormiu É, pode ser Eu consegui resolver um adeus, né? Mas eu não queria que o adeus fosse assim O adeus é sempre triste, né? Ah, voltou Voltou Que é vivo sempre aparece Beleza Beleza O homem está de volta O homem está de volta O adeus exilou o oponente junto, perfeitamente É, tem um modo escondido aqui na carta Não sei se vocês já viram Tá bem pequenininho Em Arial 4 Lá embaixo Não dá pra ver Mas exilia internet alvo Você corta o cabo do oponente Já era Acabou Aê Mas ele voltou, hein? É muita coincidência quando o oponente trava exatamente na hora que perdeu o controle do jogo É, isso é bem coincidência mesmo Mas eu acho que como ele voltou aqui, eu assumo que não foi isso não Mas independente de ele jogar rápido ou devagar, esse jogo é nosso, né? Acho que aqui é bem difícil a gente perder Eu faço o horror na passada Aí faço o tefere Desviro Posso desvirar o terreno, quem sabe? Se eu comprar um terreno, eu consigo fazer o tefere e o imrit Consigo voltar essas duas coisas pra mão É, fica bem bom pra mim Se isso aqui for pro YouTube, muito provavelmente eu vou fazer umas picotadas aí no finalzinho O pessoal não tem que ficar esperando o oponente voltar Mas eu não pretendo deixar de postar essa partida por isso Porque ela foi muito boa Olha só Começar batendo Aqui Aqui Vamos lá. Caraca, tá legal, hein? Quando é que vai rolar uma live ou um vídeo de um mesão de Commander no seu canal? É bem difícil acontecer eu vendo o Palio. Aqui na Twitch a gente já fez algumas vezes, mas no YouTube é bem difícil de acontecer, mano. A logística pra organizar um mesão de Commander é bem mais complicada do que um vídeo normal. E o resultado desses vídeos acabam não sendo tão bons, tá ligado? Vamos começar exilando isso aqui. Eu exilo isso. Devolvo essa mágica pra mão dele. Aí ele não tem mais como fazer isso e usar a habilidade de novo. O que eu poderia ter feito também era deixar isso resolver. E exilado esse bicho voltando isso pra mão. Só que daí seria o suficiente pra um oponente tripular carruagem. Muito obrigado, Mr. Isoton, pelos seus 14 meses. Tamo junto, mano. O que eu pretendo voltar a fazer, entretanto, são gameplays físicos. Gameplays físicas, no caso. Eu tenho a estrutura aqui prontinha. Eu vou... Já chamei o Guma já. Infelizmente essa partida ficou bem cansativa mesmo. O oponente tá de sacanagem, cara. Porra. Eu não sei se com... Mesmo picotando isso aqui, eu não sei se vai ficar legal de postar no YouTube. Eu vou tentar resolver esse jogo na edição. Mas, cara, o oponente tá... Sei lá se é de propósito. Não é de propósito. Não é difícil de propósito. Mas, enfim. Ele tem mais algo pra fazer. Enfim, eu tenho toda a estrutura pronta aqui, tá ligado? Tem a mesa, tem a câmera, tem o tripézinho, tudo organizado. O que eu preciso... Eu já falei isso em live já, eu acho. Eu preciso de duas pessoas que joguem enquanto eu faço a narração barra cobertura do jogo, né? Só quero acabar esse jogo logo, velho. Ele deve estar jogando no celular, sinal ruim, também acho. Mas é que, tipo, ele não tem nada pra fazer agora. Por que que ele não deixou no F5, tipo... No F5 não, no F6, né? Se você... Pô, ele não tem nenhuma jogada válida. Por que que não aperta Enter? Tipo, passa o turno, mano. Tipo, esse é o problema. Se fosse só... Ele tá pensando quando tem coisas pra fazer. Ele tá pensando quando ele não tem coisas pra fazer. Isso que eu não entendo. Porque é engraçado, né? Quando ele tá ficando com zero de reloginho, ele começa a agir. Sei lá. É nóia nossa também. Subiu a comissão aqui, hein? Compraram alguma coisa, hein? Muito obrigado, Ed Mendes, pelo seu sub. Tamo junto, querido. Muito, muito, muito obrigado, mano. É nóis, velho. Às 18 horas. Beleza, ganhamos então, finalmente, mano. Provavelmente eu não vou conseguir botar isso aqui no YouTube. Só se o André da edição conseguir cortar os pedacinhos que o oponente ficou boiando aí. Mas de qualquer forma, qualquer coisa eu faço um corte, tipo... Ó, a partir desse momento o oponente simplesmente não fez mais nada e a gente ganhou. Não sei. Porque eu acho que foi um começo de partida muito legal, tá ligado? Deque de veículos. Você gosta da habilidade de travessia? Exemplo, travessia de montanha? É, não é minha favorita não, hein, mano. Mas nada contra também. Choquei. Pensou em fazer o Asper mid com o Planeswalkers? O oponente perdeu o Ninja Drop, ótimo. Não, não pensei ainda, mano. Tipo, não pensei no sentido de que... Não coloquei ainda no calendário de vídeos, tá ligado? Mas é um deck que eu pretendo fazer em algum momento. Esse é o turno de baixar isso aqui e passar. E provavelmente o próximo turno é a Caverna Virada e a Mana Azul, né? Ok. Agora é Caval a Deus. Acho que a gente tem Caval a Deus aqui. Descartar um card. Posso descartar você e voltar você. Tô com 11 de vida, tá? Só pra avisar aqui. Eu preciso muito que o meu oponente vomite a mão e eu encontre um adeus com isso aqui. Qual a sua habilidade favorita no Magic? Eu acho que é Reciclar, Lúcio. Reciclar é uma habilidade que eu gosto muito, cara. Eu estou morto já? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda não. Tá, ele não vai tripular isso aqui por alguma razão. Certo? Por que ele não tripulou? Se isso aqui poderia tripular isso aqui. Fiquei confuso. Será que ele tem um counter? E eu não achei o adeus. Que beleza, hein? Meu deck favorito do Modern é o Burn. Vamos lá, então. Vou ter que começar fazendo você. Não há muitas razões pra não fazer a planície, né? Ganhar dois pontos de vida me parece importante, né? Achar o adeus também me parece importante. Mas eu acho que como eu... Vamos supor que ele mate isso aqui. Se eu der uma removal aqui... Eu estou tomando 4. Acho que eu preciso ganhar esses dois pontos de vida, né? Desvirar o meu terreno me dá alguma coisa? É mais pelos dois pontos de vida mesmo. Mas eu preciso cavar o adeus, senão eu não ganho esse jogo. Já era. Tem que jogar com calma aqui. Não achei, cara. Coloque um deles na sua mão. Vai ter que ser você, né? Tá bom. Ele optou por comprar a carta ao invés de tripular. Interessante. Mas beleza. Ele tem que matar isso aqui agora. Ele vai baixar um artefato, com certeza. Então isso aqui já não vai ser um bom bloco pra mim. O meu Planeswalker favorito é o Coach of the Hammer. O Coach do Martelo. O Arado. Alright. Ok. Acho que eu destruí isso aqui, né? Cara, eu estou me contorcendo aqui, velho. Buraco portátil vai tirar minha touca. Correto. Cadê o adeus? Eu preciso do adeus. Adeus, cadê você? Hum... Bom, com certeza eu vou subir isso aqui agora. Então... Isso aqui tem vigilância, né? Então não faz muita diferença. Mas vamos bater de qualquer forma. Avança. Dá pra fazer o chamado de Emeria, né? Dois bichos 4x4 me parece muito ruim. Dá pra subir aqui. É, tipo, virar qualquer uma dessas coisas não faz o menor sentido. Enviar 0. E vamos desvirar esse terreno. Vai jogar o desafio do metajogo? Não. Dessa vez não. Eu geralmente não jogo. A última vez eu joguei... Eu joguei uma vez. A última vez fiz 5 vitórias, eu acho. Deu pra formar uns 10 boosters. Eu acho que foi bem bom. Mas dessa vez não vai rolar. Estarei ocupado durante o final de semana. Ok. Eu deveria ter exilado isso aqui em resposta, né? Mas tá de boa. O arado. Porque daí eu posso exilar o próprio arado agora, se eu quiser, não. Mas assim, ele vai adicionar 3 manas... É, vamos exilar esse arado. Eu joguei errado. Devia ter exilado isso aqui em resposta, mas tudo bem. E o custo dele é 2, né? Então uma só já é o suficiente. Eu exilo aqui. Ele não tripulou aqui em resposta. Tá tudo ótimo. Eu tô tentando voltar pra esse jogo. Agora o adeus vem. Agora o adeus vem. Ô meu Deus. Um deles em minha mão. Ah, você vem em minha mão, eu acho. Nem preciso mais da Doomscore. De verdade seja dita, nem do adeus eu preciso mais, eu acho. Só deixar uma token pra trás, né? Só exilar os artefatos? Ah, é verdade, mano. Eu posso fazer isso, né? Você tem razão. Eu posso exilar só os artefatos mesmo. Isso é artefato, né? Pode crer. É, eu podia ter batido 4 a mais aqui, então. Vamos exilar só os artefatos, vai. Os cemitérios também? Tem alguma coisa de custo 2 ou menos aqui? Não. Os cemitérios. Encantamentos eu não quero exilar. Criaturas também não. É, eu acho que é ok, mano. Essa jogada me parece muito boa, inclusive. Não, os cemitérios eu não quero exilar por causa do meu dilúvio. Não, é bem melhor fazer só isso. Tem toda razão. Agora eu acho que não tem como meu oponente voltar pro jogo de qualquer forma. É, na real, se for parar pra pensar, a jogada correta é até não bater aqui, porque eu vou ter letal no próximo turno de qualquer forma, tá ligado? Então, não bater aqui é até melhor caso meu oponente faça algo com um ímpeto, por exemplo. Ok? Beleza, mano. Fechou. Ganhamos. Ótimo. Deu pra mostrar o Adeus funcionando, o Adeus trazendo a vitória pra nós. Ótimo, 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 ótimo. Perfeito. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso gameplayzinho aqui com o deck de Adeus, né? O Azorius Control, mega divertido, muito forte o deck, super da hora de jogar, gostei bastante da experiência. E não tem jeito, cara. Essa carta aqui, uma vez que ela resolve, é insano, assim, o quão poderosa ela consegue ser, né? E eu vou finalizar o vídeo de hoje, eu geralmente finalizo ali dizendo obrigado por ter assistido, um abraço e falou, mas hoje não tem jeito. O nome do deck é Adeus, eu vou ser obrigado a finalizar o vídeo agradecendo a presença e Adeus. Mas amanhã eu tô de volta, tá? Não é um Adeus permanente não, fica tranquilo.